Música Olá pessoal que acompanha a revista Cavaco de Prata Hoje eu estou aqui no Beco do Batman, na Vila Madalena, em São Paulo Para entrevistar a querida Priscila Amorim Também Priscila Amor, né? Eu falo Amorim de amor, porque ela é uma simpatia de pessoa Conta um pouco sobre sua história, Priscila Conta quem é Priscila Então Priscila é filha de um músico, de um compositor de nome De anos 70, o papai foi entre um grande compositor E que cresceu sem saber o que ia ser, na verdade Foi estudar psicologia, fui ter filho, casei E aos 29 anos eu resolvi sair para estrada e para cantar Essa é a Priscila Amorim Então Priscila, me conta um pouco do seu primeiro CD Titulado para comentar, que é uma composição do Sérgio Meritim Todo mundo em casa quer saber desse CD, detalhe Como surgiu essa oportunidade, assim, com esses detalhes Então, uma viagem ao Rio, né? Nós fomos, eu e o Rom, meu marido A gente foi para o Rio para fazer outra coisa Não tínhamos nem pensado em gravar Aí chegamos lá e, por coincidência, no destino Ele colocou Bira Havaíco na nossa vida Grande Bira, meu parceiro E aí ele estava procurando Tinha um repertório guardado Estava procurando uma cantora Que tivesse a ché para cantar música de fundamento também E aí, sem conhecer, sem me ouvir cantar Ele falou, não, eu quero gravar você E aí, por coincidência e por sorte A gente conseguiu tudo De uma forma rápida E conseguimos gravar Gravamos lá no Rio Ficamos lá na semana Isso aí, para começar E a canção carro-chefe, intitulada Para começar Dá uma palhinha para quem está em casa Quer escutar um pouco a sua voz É preciso paciência Para aguentar as consequências Como não corre o perigo Quando o amor entrou E conta onde as pessoas que estão em casa podem adquirir o seu CD Onde o encontro E que plataformas digitais Então, está basicamente em todas as plataformas digitais Está no iTunes, Spotify, Deezer Praticamente todas as plataformas digitais E é onde eu vou cantar Então, eu fiz poucas tiragens Fiz só 300 copias Não fiz preensagem Então, para adquirir o CD físico Tem que me ver cantar Eu levo E aí, eu vendo para as pessoas Na hora que vão lá me ver cantar Bacana, Priscila Vamos fazer um bate-bola com você Na questão de falar Samba versus Priscila Certo Um compositor Cartoma Um sambista Saia Jaruilson Moreira Um amuleto da sorte Olha o ditinho, gritado como eu vou Uma escola de samba Manguinha Samba, canção ou partidual? Partidual Um momento único? Ser avó Após 40 anos Priscila O que você acha Que hoje Atualmente no cenário musical Falta para vocês, músicas? Se utilizar De qual sentido Para ampliar O samba Em nosso país? Olha Depois a gente está Num momento de crise Complicadíssimo A gente está descobrindo Muitas coisas No Brasil Agora Muita coisa errada Eu acho que Com essa crise Talvez As coisas retomem O seu devido lugar Principalmente na cultura Porque está tudo muito Meio balançado E existe um pouquinho Mais de união Entre as pessoas Entre os parceiros Entre os músicos De dar espaço De abrir espaço Para o novo Porque todo mundo fala em novidade Mas poucas pessoas Conseguem ter espaço Então sermos um pouco mais flexíveis Em relação à abertura De novos trabalhos Novas pessoas Que estão aí no cenário musical Muito bem colocado por vocês Como eu sou do Nordeste Especialmente de Recife A revista Cavaco de Trato Está chegando agora No Nordeste E eu falo para vocês Cristina Que o Nordeste todo Já fala da Priscila Mourinho E quer conhecer Por isso eu estou aqui Para mostrar mais Do seu trabalho Porque eu falo Que é um talento Que está escondido Minha gente Vamos falar da Priscila Mourinho No Nordeste É uma mulher guerreira Que curte não só o samba Mas sim Todo o cenário musical Ela é uma grande intérprete E já te faço convite Para quem está em casa Assistindo É contratar o seu show Para levar lá para o Nordeste Para o Nordeste Para o Nordeste Doidinha para ir Centro-Oeste Vamos levar para o Brasil O samba O verdadeiro samba Paulista Bahia Rio de Janeiro Para o mundo Isso é isso aí Priscila E para finalizar Qual a melhor frase Para te expressar No samba Para me expressar Ou para expressar O samba É eu Priscila É Você para o samba Para finalizar Qual a melhor frase Para te expressar Sobre o samba Apesar dos pesares Meu povo ainda canta Canta a esperança E canta o amor A composição de noca Da contábil Ságio Você para o samba E a gente caiu Essa é Priscila Amorim Só um pouco do que vocês vão ver Quando ela fizer o show aí O Nordeste Isso aí Vamos embora Priscila Deixa todas as redes sociais Para as pessoas entrarem em contato Para contratar também o seu show Fala para todo mundo que está em casa Então, rede social É Priscila Amorim Cantora Site www.priscilamorimcantora.com Fanpage Priscila Amorim Cantora E Youtube Tem o meu canal também Priscila Amorim Cantora Tudo o que vocês digitarem Lá no Google Priscila Amorim Cantora Vocês vão achar todo o meu material Onde eu vi Como comprar Como fazer Para saber de mim Priscila Amorim Cantora E uma coisa muito interessante, pessoal É a visão que a Priscila tem Com essa questão da responsabilidade social Ela fez um material todo reciclado Basicamente, né Priscila? E diferente, inovador Para contemplar um lindo CD dela E ela vai mostrar aqui para você Então, explica aí, Priscila Eu levo Por exemplo, você vê um CD Quando você faz grandes distribuições E tal, sobrevendo no acrílico Né, aquela coisa convencional E eu peguei o saquinho de pão da vovó Né, que a gente ia na padaria Pegar o pãozinho Empregadorzinho Né E aí o CD vem assim Super orgânico Como são poucas tiragens Como não sai da distribuição Sai da plataforma digital Então eu fiz uma coisa bem orgânica Bem bonitinha, bem mimosa Aí vocês adquirem assim Se alguém quiser Entrem em alguma rede social Ou no meu Facebook Ou até mesmo no site Manda o ingresso Que eu mando pelo correio Se vocês quiserem adquirir O CD físico Tá bom? Priscila, muito obrigada Obrigada a todos Que estão assistindo Por essa belíssima entrevista Para a revista Cavaco de Prata Não olho Por essa disponibilidade Por essa contemplar Com essa entrevista bacana E pela Floriana Você também Pela sua boa vontade Pela sua disposição E com o samba Pela sua documentação Obrigada mesmo Obrigada a todas nós Mulheres guerreiras Empoderadas E a revista Cavaco de Prata Está aqui Para homenagear Priscila Amorim Cantora talentosa Aqui da cidade de São Paulo Para o Brasil Eu deixo essa placa De honra Honra pelo samba Que mimo Para a Priscila Amorim Homenageada Desse mês Para a revista Cavaco de Prata Obrigada Fabiana Obrigada pessoal da revista Por esse carinho Isso é uma coisa maravilhosa Para mim é uma honra Muito me honra Receber de vocês Isso aqui Então é isso Nós Vamos juntos Junto misturando Salve samba Salve samba Salve samba